Fala galera, aqui a gente fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft esconde-esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Spock Oh, o Tentic E aí galera, o Felp E o Gutin E o pessoal Não é o Gutin E galera, dessa vez a gente vai jogar em um mapa épico que é a casa do Gutin galera Um grupo de construtores fez uma casa enorme, totalmente baseada em como seria a casa do Gutin Tem o Gutin, tem a Carla, tem o Jorjão comendo, tem o Jorgin E é muito da hora esse mapa né moço, muito épico né Sim galera, o mapa é demais, foi construído pelo Gu, o Blaz, o Mandalas e o Spiele Que rapaz, esse mapa na minha opinião foi um dos mais bonitos né moço Foi muito bonito mesmo, foi bem legal esse esconde-esconde Galera, você sabe como o esconde-esconde funciona, existem uns grupos aí de pessoas que se escondem E o outro grupo que procura, lembrando-se o grupo da galera que procurou Matou uma pessoa que estava se escondendo, ela automaticamente procura também ok As informações que vocês precisam estão na descrição do vídeo Lembrando que se vocês gostam do esconde-esconde, dê em joinha favorito E bora pro vídeo moço Bora pro vídeo moço Bora Vamos lá galera, ver quem vai ser o Nitug, quem vai ser o Gutin Lembrando que o Nitug foge e o Gutin procura E uma coisa interessante galera, é que fizeram uma homenagem aqui pro Cellbit Criaram o Cellbit, um dispenser pra você, olha aqui ó Onde tudo é vermelho Ah, obrigado Onde tudo é vermelho Qual que sai? Vai, vai, vem, vem Quais eram as chances, mas enfim, vamos ver se é normal aqui tentar né Então Spock, começa você Vamos lá, aqui ó, vai, vai, vem Boa, meu verde Minha vez Minha vez Eu acho que o Gutin vai dar sorte pro Cellbit Boa 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 Agora deixa eu vermelho Gutin Na cotovelada hein Ah, obrigado, obrigado Boa Minha vez, minha vez, minha vez Minha vez Por favor, a modição não tá nem mim, não tá nem mim, não tá nem mim Nossa Boa Agora o autêntico vai ser o pegador Então vamos vestir a nossa armadura aqui pra quem vai se esconder Azul, né Que é a azul Isso, exatamente A azul do Nitug Então Ô, senhor Cellbit segurando o Gutin Vambora É pra cá viu gente Vamos lá Deixa eu cair não, tá Deixa eu cair não É pra cá viu É pra cá Ele pulou Ele pulou Eita Vai galera, vamos esconder, vamos esconder Vai, 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 vai Cara O ajudinha não vale não hein Vai, vai Ai galera Ô Nossa Eu vou seguir meu mestre criador das estrelas do céu Esse homem aqui que criou todas as galáxias e as pessoas que vivem nela Gutin Vamos lá Gutin Vamos lá Gutin Eu tô com um bloco aqui Cellbit pra te entregar ele, mano A maldição tem que voltar pra ti, mano Não bate em mim Foi mal, foi mal Ô, tá muito bom aqui, ó Tá saindo galera Eu não posso dizer onde a gente tá, mas todo mundo sabe Meu Deus, esse mapa tem armadilhas O que aconteceu, o que aconteceu? Nossa Boa, sai, sai, sai 10 minutos galera, 10 minutos pra a gente procurar, hein O que? Isso vai bater na armadilha, se você pisar no pressure plate ele solta foguete, depende do lugar que você tá Sério? Nossa, que da hora, galera Que da hora, então isso é muito bom, sinceramente mesmo, hein Ó, legal, esse negócio É do céu que pisou na armadilha, olha só Ô, galera, vocês tão viram a gente, tá? Ô, mano, eu não vi a armadilha, vocês podem pisar nela de novo, por favor E armadilha aqui, ó, já que esse mapa que é muito grande, galera, a gente vai usar mais foguete Sim, porque é bem grande, então a galera pode se perder, porque é enorme o mapa que essa galera fez aqui Vem cá, 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 selvinha Ô, pessoal, vocês tão me levando aqui, escondiagem, ó, não Não Gastei um pack já Que? Ah, não O Mike O Mike tá vindo Ah, não Não gasta não, não gasta não Ainda bem que o Altind não percebeu o que a gente falou Ô, selvinha, como que tá aí, como que tá aí, segurando o Gutinho? Ué, tá meio pesado, viu Tá meio pesado Ô, galera, cadê o Phelps? O cara translocar pro Phelps Opa, eu tô aqui Onde? Coisas tensas ocorrem O Spock foi pego? O Spock foi pego? Não, não Eu tô mudando de local Foi pego? Ah, tá mudando de local, ok, Mike Tem que mandar um Theo Ok, 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 manda um Theo, manda um Theo Manda pra mim também, manda pra mim também Eu não vejo o Altinds Eu não vejo o Altinds Manda, manda pro Theo, manda pro Theo O Selvin, o Selvin ferrou, ferrou O Altinds que tá aqui no lugar Ele tá aqui no lugar Ah, encontrei, encontrei, encontrei Nossa Jor, Jor e o Selvin Nossa O boy, o Selvin Não, oi, muito cansado o Selvin correndo, mano, com o Gutinho na cabeça Parece que ele tá desesperado, tá ligado? Cadê o Gutinho? Meu Deus do céu, eu vi onde eles foram Putz, ele me ganhou, não? Peck, Peck, será que a gente vai lá salvar ele? Não, não tem como a gente salvar ele, Mike Não tem como a gente salvar ele, Mike Será que a gente vai? Meu Deus, o Gutinho se tornou contra nós Mike, vem cá, Mike, vem cá, vem cá Shhh Galera, calma que eu vi o Peck e o Mike correndo pro lado Mike, fica aqui dentro, Mike Aqui, 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 aqui Boa, 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 Mike O Spock, o Felp, tá sumido, hein? Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, como que é? Felp, fala Translocando, translocando Translocando Não é até certinho, não é, o Spock tem em translocar Eu acho que eles estão na cozinha, hein, mano Porque quando eu fui correr atrás de você, eu vi os dois fugindo pra um lado, mano Aí que tá, nós estamos na cozinha, já pegamos um carro e estamos indo pra Bahama Gutinho e Selvin, Gutinho e Selvin, apertou o negócio Vamos lá, Pelo Apertei, apertei Fique, corre Aonde? Aonde? Aqui em cima da cozinha, na cozinha, na cozinha, velho Calma Aaaaah, não, você tá negando Nossa, cara, bateu o Mike Nossa Olha o Mar, o Peck tá correndo lá embaixo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, encontra o Aguti Tô indo, tô indo, pra pegar esse cara aí, pra pegar esse tarabão daí Ai Falta sete minutos, falta sete minutos Ele viu o Spock, viu o Pocão, viu o Pocão Ai, Maldito, esteja Gutinho Sai, sai, eu tolei, eu tolei! Aaaaaah! Não! Aaaaaah! Meu Deus do céu! Não! Não, não acabou não! Fale-se! Sem falta o film! Nossa! Foi muito tenso quando eu vi o Guttin correndo pra cima de mim! Não, imagina a cena! Um cara com... Com essa respiração, sendo ele segurando uma cabeça! Guttin, agora eu vou te ajudar! Vou ajudar eu, vai! Caraca, eu não consigo achar um... Meu Deus do céu! Será que tem alguém na merda aqui? Eu acho que tá na merda do Guttin! Essa merda não é do Guttin, é do Fred, hein! Caraca! Caraca, maior que cachorro! Pelo que me parece, faz mais ou menos 5 minutos! Peck, você tá de azul ainda, tem que botar o vermelho lá! Ô, Selvich, você me perdoa? Não! Não perdoem, não perdoem! Opa, eu vi fogos! Eu vi fogos! Eu vi fogos! Eu já soltei fogos! Não podem falar ao contrário! Pelo que eu vi os fogos, ele tá na cozinha! Ele tá na cozinha! Peck, peck, peck! Toma isso! Caraca! Ele tava desde o começo, velho! Ele tava lá desde o comecinho! Eu tava lá desde o comecinho! Eu te peguei pra você ver, eu tava aqui, ó! Deus 4 minutos e 10, galera! Rapaz, hein! Nossa, ô! Por mais que esse mapa tenha sido grande, foi até que fácil de achar a galera, hein! Rapaz, hein! Gutei que fácil, vamos pra próxima, então? Vamo pra próxima! Vamo pra segunda rodada, galera! Mas antes, uma coisa sagrada, né, Authentic? Calma! A maldição não pode continuar em mim! Toma, Selvich! Pega pra você, cara! Eu vou tentar pegar a maldição de volta! Ó, você tá pegando com o cotovelo, hein! Pegou com o cotovelo, hein! Aquele branco, aquele branco! Detalhe, o Selvich tá segurando com o sovaco, né? Né? Bem bizarro! Ó, Mike, você tá com Nick ainda, Mike! Ah, o Mike tá com Nick! Então, ó! Quem vai procurar dessa vez é o Felps! Felps, quando você estiver pronto, já pulei! O Authentic tá com Nick também! O Authentic tá com Nick também! É só precisar pra ser plate! Vai! Pulou! Vamo embora! Vai! Isso! Vai! Vai! Eu dei um soco no Felps só pra entender! Tem que tá correndo aqui! Esse é o dia dos bro! Ô, eu tenho um lugar perfeito! Quem quiser vir junto comigo, que me venha! Que me venha não, que venha! Vai pro cão! Caraca! Eu tô indo! Eu vou com o time! Eu vou com o grupo, mano! Eu vou com o Mike! Eu vou chegar! Vem cá, vem cá, vem cá, Authentic! É meio difícil! Ah, não! Authentic! Ai! Opa! Opa! Aí, boa, boa! Subi, subi, subi! Vem logo, Authentic! Ah, não! Authentic! Ah! E três! Não é pra mim, senão! Dois! Um! Sai! Vem, Mike! Vem, Mike! Vem, Mike! Vem, Mike! Vem, Mike! Ajuda eu, Jesus! Não! É muito difícil! Saiu, saiu o Phelps! Saiu já? Olha o pé aqui, ele com ele ali, mano! Ai, meu Deus do céu! Tá difícil! Olha o pé aqui lá, junta junto! Vamos juntar! Galera, galera! É perfeito! Galera, galera! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, galera! Ele não pode com a gente! Pera! Vamos derrubar! Três caras derrubando um, mano! Para! Ai! Eu já tô caindo sozinho! Para! Vem, Phelps! Eu vou com você e tá todo mundo aqui! Tu vai, Phelps! Vovô bom do Gutin! Ai, caramba! Nossa, ele caiu! Eu quase acertei! Eu quase acertei! Foge, mano! Esconde que eu vou sacrificar pelo grupo, véi! Não sacrifica! Eu tenho que não sacrifica! Eu sacrificarei! Eu subi aqui na espada! Opa, onde eu vou subir, não! Falei calado! Vou subir! Ô, cadê o Gutin e o selby, gente? Eu tô aqui! O selby tá aí, mas o inverso tem aqui! Tão aqui se conhecendo melhor pra fazer um carinho na cabeça! Ah! Nossa, você derrubou! Ô, Mike, eu queria subir ali, Mike! Tá vendo? Não, onde? Não, onde? Ali, ó! Pra onde eu tô clicando, ó! Peraí, eu tenho uma ideia! Fica aqui, Mike! Fica aqui! Vai, 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 vai! Ai, Pek! Ai, não deu! Que droga! Me juntei ao bando! Me juntei ao bando! No! Peguei um! Peguei um! Pek! 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 Tá todo mundo em cima da mesa aí, Phelps! Eu tô ligado! Mike, Mike, você viu onde eu fui? Mike, vem onde eu fui! Eu tô indo, eu tô indo! Relaxa, relaxa! Uia, caramba! Eu tô me escondendo aqui muito! Tá dentro, hein! Que lugar muito bom, funciona! Que cozinha bonita! Phelps! É o Spock em cima ali da... Sei lá, do corpo, mano! Ai! Authentic! Você tirou o nome! Que daí? Oi, Spock! Não, Jesus! Ajuda! É isso! Guti, ajuda aqui! O que é isso? Agora é o beatbox! O beatbox da... É o beatbox da capturação? Da captura, amiga! O Pek! Cadê você, Pek? Mike, Mike, eu fui naquele lugar onde era o plano, Mike! 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 Onde era o plano? Onde era o plano? Onde era o plano? Onde era o plano, Mike? Cadê o reto, velho? Mike, Mike! Eu vou mandar o Theo pra você! Manda o Theo pra mim pra saber onde é que é o plano! Ai, caralho! Olha o foguete! Olha o famoso foguete! Olha o foguete! Olha o foguete! Sou teu foguete! Sou teu foguete! Eu vi, hein! Pek, viu? Acho que eu tô perto de você, Pek! Você viu, Mike? Onde eu falei? Eu falei ali e eu não menti, não, Mike! Eu disse verdades! Verdades sejam ditas! Acho que eu tô perto de você, Pek! Tem que olhar pro canto aí na... Na borda aí, em algum lugar! Será que as verdades são verdadeiras? Ou são todas calúnias? Eu não sei! Só sei que eu tô difícil demais essa partida, galera! Tá muito tenso! Mike, vem junto comigo, Mike! O Authentic! Vou mandar pra ele! Uuuuuh! Você acha que eu não sei que você tá... Mike, eu tô quase... Eu tô quase vestindo as calças! Tamanha tensão! É, eu também! Sabia que eu também? Você também? Eu quase vesti em você! Eu juro! Eu errei o hit! Eu ia dar um hit! Você ia sair voando muito! Ô, Selvich! Onde você está? Comunique-se com a gente! Eu tô no mundo espiritual! Muita mensagem, Selvich! Eu vou mandar pra você, Montel, tá? É que eu tô aqui, ó, Pek! Só vem aqui no mimiquinho, ó! E aí, Felps! Eu não sei muito onde eu tô! Oi, Pek! Eu já achei os dois! Eu já achei os dois! Você tem que achar um grande player que não me falta! É, eu mandei o Selvich! Eu mandei o Y sem querer! Ô, Selvich! Não para de me perguntar! Ô, Selvich! Eu mandei onde você tá! Você viu? Onde eu tô! Falei errado! Ó! Junte-se a nós! Tá, 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 tá! Você consegue fazer uma translocação mítica? Pek! Vamos fazer uma observação aqui! Eu tô muito longe! Eu tô muito longe! Mas manda onde você tá! Que daí a gente fica observando pra ver se a translocação é possível! É, vamo translocar por aí! Vamo translocar por aí, Pek! Vamo lá! Tá muito triste esse projeto, galera! Tá muito legal! Vocês conhecem esse mapa épico! Sinceramente! Mapa muito bom! Ô, esse mapa que eu... Foi muito bom mesmo, hein! Olha só! Igualzinho! Eu vou translocando aos poucos pra aí, então! Ok! Mas, mano, se quiser mandar informações de onde você tá! Pra gente ajudar você na translocação! Se avisa, hein! Cadê todo mundo! Passa pra mim, Pek! Passa pra mim, Pek! A gente é Trans-Brasil! Ajudando você a translocar! Trans-Brasil! Pek! Será que tem outro caminho pra eu subir aqui? Nossa Senhora! Pek! Pek! Ele mandou o teu! Pek! Pra onde ele tá e tal, e tipo, é muito longe! Pek! Calma aí que eu tô dentro do nome! Pek! 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 Não solta não! Tô translocando pra aí! Meu Deus! Eu acho que você tá muito longe, Selbit! Você tá muito longe! Cadê foguetos? Tô seguindo falta de foguetos também! Cadê foguetos? Eu não acho! Pek! Que do céu! Olha aqui! Eu não sei se você viu esse detalhe! Eu vi esse detalhe! Soltei fogueto! Soltei fogueto! Opa! Alô! Não avistei! Não avistei o foguetinho no piratão! Mas vocês sentiram? O som é importante! O som do fogueto faz a diferença na vida ali! Mas solta mais um fogueto pra garantir a... Coltei dois já! Selbit! Transloca pra cá, Selbit! Eu tô imaginando uma cabeça sendo carregada correndo pelo mapa! O céu! Cuidado comigo! Cuida bem de mim, tá ligado? Selbit! É você que eu... Não, peraí! Não, não é você não! Pek! 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 Eu tenho um plano segundo! Pek! Eu tenho um plano segundo! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ai, droga! Selbit! Manda coordenadas com detalhes específicos de onde você tá! Vem cá, Pek! Vem cá onde eu tô! Vem cá! Tem umas escadinha aqui que é meio difícil de subir, velho! Olha lá! Caraca! Quebrei as pernas! Caraca! Vamos, gente, hein! Ah! Eu sei onde você tá! Selbit! Eu consigo ver você! Mais ou menos! Eu sei onde é esse lugar! Eu sei onde eu li esse lugar! Tá! Pois vai que tá ali mesmo, Pek! É ali! Você viu ali? Você sabe onde é, né, Mike? Eu não sei não! Tô sentindo falta de foguetos! Eu sei onde você tá! Eu sei onde você tá! Ô! Ô! Tá tensa aqui! Tá tensa! Pek! Eu vi passo! Pek! Eu vi passo! Cadê? Frogretos! Mike, você viu que eu fiz uma translocação? Não, não, não! Peraí, Selbit, eu vou te mandar um Theo! Eu vi vocês! Eu vi vocês! Você viu? Você viu a gente? Eu vi vocês! Não viu não! Selbit, Selbit, você quer que a gente transloque pra cá? Pra aí? Olha o que eu mandei! Meu Deus do céu! Por onde? Por onde? Manda pra mim também! Calma! Olha aí! Cuidado! Cuidado! Eu vi! Eu vi! Eu tô vendo, Mike! Mike, Mike! Olha ali! Olha ali! Tá vindo ali, Mike! Tá vindo ali, Mike! Olha! Comentem mais! Comentem mais! Caraca! Caraca! Cadê os foguetes que eu tô vendo? Nossa! Aqui! Vem! 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 Vai! 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 Mike! 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 Eu fui translocar! Eu não consegui translocar! Ai, meu Deus do céu! Cheguei aqui! O Mike tá na salada de fruta! O Mike tá na salada de fruta! Ai, meu Deus do céu! Poguei aqui! Vai, Spong! Tá na salada de fruta ainda! Cadê o Gutin? Gutin! Tá escondido! Tá escondido! Tá escondido atrás da maçã, Spong! Correu! Correu! O Gutin! O Gutin tá na bola vermelha! Na bola vermelha! Entrou no Jorjão, filho! Entrou no Jorjão! Entrou no Jorjão! Quem? O Gutin! O Gutin! O Gutin tava na bola vermelha! Maldi... Me perdoe! Nossa! Isolou, velho! Calma! Então eu tô vendo! Eu tô vendo! Eu tô achando! Gutin! 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 Céu, te socorro! Cê tá vivo ainda? Mike? O Mike? O Mike tá no copo de água! O Mike tá no copo de água! Em cima da mesa! No copo de água! Qual o sítio de operações? Caraca! Eu tô procurando o Cellbit! Eu não tô achando! O Mike tá subindo ali! A gente translocou a tempo! O Mike tá no vivo! Eu tô vendo o Mike! Eu tô vendo o Mike! Ele tá subindo na cafeteira! Subindo na cafeteira! Mike! 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 Você! Mike! Vai! Pegue! Pegue ele! Boa! Não, Gutin! Falta quem? Falta quem? Falta o Gutin ou o Cellbit? Só falta o Gutin e o Cellbit? Ou o Cellbit e o Gutin? Ou só o Gutin? Ou só o Cellbit? Não sei ainda! Eu vou pegar você, Gutin! Galera, a gente tem que achar o Gutin! Não vai achar não, Mike! Caraca! Não vai achar não! Um contra o outro! Mike contra o Gutin agora! Onde que o Cellbit foi? Falta um minuto! Falta um minuto! Ele tá bem aqui, Gutin! Ele tava na bola vermelha! Cuidado, hein! Respira não! Nossa, velho! Caramba! Ele deve tá na mesa! Ele deve tá na mesa! Ele subiu no meu jantar! A gente não se odeia! Não odeia o Felpes de jeito nenhum! Cadê, mano? Mano, é possível subir nesse cubo mágico, velho? Eu não consigo! Não, não, não! Relaxa! Nem tenta! Nem tenta! Ai! Eu tô em cima da mesa! Falta 40 segundos! Cala que o Gutin vai sobreviver! Cadê os fogos? Gutin é fogo! Fogo! Calma! Eu soltei fogo, hein! Eu soltei fogo, na moral! Cadê? Cadê ele? Não! Não! Eu tô mesmo, hein! Eu tô mesmo, hein! Caraca! Falta 20 segundos, galera! Eu já sou onde ele tá! Eu já sou onde ele tá! Onde? 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 Eu ouvi barulho de fogo de artista! 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, Nossa! Onde ele tava! Onde o Selbit foi! Ele foi pra cá! Ele ficou atrás! Eu sabia que ele tava aqui no lugar perto da bola vermelha! Caramba, galera! Essa rodada foi bem da hora! Vamos pra terceira e última rodada, que vai ser daí em duplas! Bora? Bora! E galera! Vamos pra terceira e última rodada! As duplas serão Peck, Spock, Authentic e Felps! E quem vai procurar vai ser o Selbit, Gutin e Mike! Então prontos aí? Isso mesmo! Vai ser um trio! Eu tô triste! Eu tô triste! O Selbit tá depressivo! É muito pesado carregar esse fardo? É muito peso! É muito peso! Imagina o seu Jorjão, hein! Tem um ponto aí, Gutin! Tem um ponto mesmo! Pulei! Pulei! Já vai! 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 É o primeiro trio que procura! Selbit, Mike e Gutin! Vambora! Valeu, Spock! Spock, eu tenho um lugar perfeito! Spock! Onde ninguém pode encontrar a gente! Porque as galáxias foram criadas daquele lugar! E as esferas do dragão foram feitas naquele lugar! Se não tiver que pular muito, tá bom! Não tem que pular muito, não! Vem cá! Eu tenho um lugar perfeito! Eu sou de Peck Time! Eu sou de Peck Time! Posso seguir na minha dupla, mano! Eu e minha dupla, a gente joga em conjuntos, mano! É! Aqui já tá! Ó! Ó! Nossa! Nossa! Eu tô de brincadeira comigo! Vem cá, Spock! Vem cá, Spock! Não tô conseguindo passar a escadinha, velho! Segura o shift! Vem! Sai! 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 Vem, Spock! Vem, Spock! Vem, Spock! Tô indo! Calma! Soltamos vários agora, mano! Chega! A gente já fez a nossa cota da partida inteira! Da partida inteira! Que isso, Peck! Spock! Pô, 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 pô! Boa, Spock! Shhh! E aí, Spock? Bom? Tem aqui, ó! Tem aqui dentro desse negócio aqui! Vai indo! Vai! Vai! Ai, meu Deus do céu! Tô com medo! Tô tentando pra cá, hein! Vai! Quieto! Nossa! O filme foi pego! E o outro que foi pego! Nossa! Em 40 segundos! Em 40 segundos! Nossa! Pô, mas é 3, velho! É 3 procurando! É complicado! É verdade, Spock tem um pontão! Mas é que tá! O Spock também... Pô, mas quem achou aí? Foi o Mike, hein! Eu só vi um foguete com o Guttinho! O Fé! O Fé! O Fé! A gente ficou soltando foguete, mano! Mas é que tá! Vocês soltaram um monte de foguete! Vocês entregaram com os foguete, mano! Mas eu esqueci de um detalhe! Eu e o Spock estamos em um lugar... IIN! IIN! Impossível de ser encontrado! Impossível! Quer dizer dentro! IIN! Quer dizer dentro, hein, gente! Iiii! Verdade! Iiii! Tá dentro de alguma coisa! Você é pela esquerda! Segue pela esquerda! Eu tô imaginando uma cabeça realmente falando no tipo... Meu nome tá aparecendo! Mas ele tá falando isso! Porque o Mike não tá aparecendo e nem o do Authentic! Iiii! O nick de vocês tem que aparecer, hein! É uma das leis ali, hein! Que foram escritas! Leis fisicais! Eu saí aqui, hein! Leis fisicais que foram escritas... Estão escritas que o nick de vocês precisa estar... Exposto! O Goutinho aqui! Eu tô expondo meu nick aqui, velho! Calma aí! Eu tô tirando meu nick aqui! Eu tô nervoso, Spock! Eu tô nervoso, Spock! Eu tô tentando visualizar ali fora com o F5, mas não dá não! Spock! Ai, meu Deus! Spock! Opa! Eles estão dentro de alguma coisa mesmo! Estão dentro de alguma coisa! Eu acho que estão na... Eu sei onde estão! Eles estão na sala de frutas! Eu também sei onde estão! Tamo lá! Iii! Tamo lá mesmo! Spock! Corre! Hi-pack! Lembra que o Spock não é bom de parkour, mano! Posso surpreender! Eu tenho ele! Posso surpreender! É! Surpreendeu! Nessa ele surpreendeu! Na bala do gato ele conseguiu! Na bala do gato! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Caraca! Aquele lugar era tão... Dei na fornalha! Mas é que tá! Aquele lugar era super aleatório! Na verdade ele era super aleatório! Hiper aleatório! Como que você descobriu, Félix? É minha resenha! Sei lá, eu subi! Hiper aleatório! Mas é que tá! Olha aqui o autêntico onde era! Hiper aleatório! Como é que... O Félix falou! Hoje vão buscar... É! É hoje, né? É hoje! É hoje! A partir de agora, nos contos de hoje não faço mais nada! Ele vai ficar parado assim! Imagina o Félix! Pô galera! Nossa! Deu vontade de entrar no fornalha! Tá ligado? Eu achei o PQ! Eu achei o PQ autêntico aqui! Eu não consigo nem subir aqui! Eu não consigo subir! Não então! O Spock também teve esse problema! Mas foi muito legal esse esconde-esconde galera! O vídeo vai ficando por aqui! Muito obrigado a galera que fez esse mapa incrível! Lembrando que na descrição do vídeo você tem mais informações sobre os construtores! Sobre os participantes! E sobre a série da moço! Sim galera! Então passa lá no canal dos caras! E é isso! O vídeo que não é por aqui! Caso tenham gostado, bala no like! Se inscreve no canal e até mais! Tchau! 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 É bom, muito bom! Valô galera!